O Robson Andrade e a CNI fez um trabalho importante, estabelecendo todas as metas, princípios para cumprir esse trabalho. O Brasil tem a lei de 2009 do presidente Lula de combate às mudanças climáticas, é signatário do protocolo de Kyoto e tem compromisso com a sustentabilidade. Nós, no MEDIC, criamos a Secretaria de Bioeconomia, Secretaria Verde de Descarbonização, e o governo está concluindo o projeto de lei para avaliar a melhor maneira de encaminhá-lo sobre o mercado regulado de carbono. Isso é grande oportunidade para o Brasil. Isso pode aumentar o PIB quase 5%. De um lado, induz empresas à descarbonização, à transição energética, a evitar a emissão, ajudar a combater a mudança climática e, de outro, atrai investimento. Pode trazer muito investimento. O Brasil é o campeão da biodiversidade no mundo. E, como é energia limpa, o mundo tem 14% da sua matriz energética renovável, nós temos 45%, três vezes a média mundial. E desmatamento ilegal, zero. Está dando um trabalho sério por terra, mar e ar de combate ao desmatamento na Amazônia e que será feito em todos os biomas brasileiros. Presidente, tem alguma meta de prazo para quando esse projeto vai estar aprovado? Eu acho que a questão aí de semanas... Não, o governo definir, porque você tem bons projetos no Congresso. E o governo também elaborou, fruto de um trabalho interministerial, um projeto de mercado regulado de carbono. É uma avaliação agora política, a melhor maneira de fazê-lo e o momento. Então, ainda vai enviar no primeiro semestre? Não há ainda essa definição. Nós já estamos já no finzinho do mês. Presidente, essa regulamentação do mercado de carbono também vai englobar as pequenas propriedades? Olha, o mercado regulado de carbono, o que se deseja? Você estabelece um topo, estabelece um teto e empresas que estiverem no mercado de carbono, as que extrapolarem o teto, elas vão ter que adquirir crédito de carbono para compensar. As que ficarem abaixo, nesta alocação, abaixo tem crédito de carbono que ela poderá comercializar. Então, o que se deseja é até 2030, 50% de redução das emissões e 2050, carbono zero, ou seja, você ter uma compensação total. E, nesse sentido, o incentivo à produção de ônibus elétricos também contribui para essa estratégia ecológica? Não há dúvida. É importante. Na realidade, metade do problema da emissão no Brasil é desmatamento. Quase metade. A primeira tarefa é desmatamento ilegal zero. Essa é a primeira tarefa. Inclusive, recompor matas, recompor florestas. Aí está o fundo da Amazônia, que vai fazer um trabalho sério e importante. A outra, buscar a economia para 28 milhões de pessoas que vivem na região amazônica. Não tem renda. Então, o CBA, o Centro de Bionegócios da Amazônia, nós vamos assinar agora, em julho, o primeiro contrato de gestão entre o Centro de Bionegócios da Amazônia e a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos com o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Você buscar renda para essa população. A outra é a descarbonização. Exemplo, o biodiesel. Estava em B10, hoje B12, esse ano, e vai até B15. Então, você diminui diesel e aumenta óleo vegetal. Etanol está em 27%. Há estudos para ir para 30%. Nós já temos o etanol, uma energia limpíssima. Se você pegar do poço à roda, o etanol emite menos que a eletricidade. Até menos. É uma questão que está sendo estudada. Outra possibilidade, o híbrido, etanol ou flex elétrico. E o elétrico puro. Você tem todas as rotas tecnológicas aí. Presidente, o senhor comentou ali sobre o acordo com a União Europeia. Na semana passada, o Parlamento Francesco aprovou uma resolução contrária a esse acordo e a questão climática. Então, é justamente um dos entravos para que seja finalizado. O que o senhor acha que o Brasil pode avançar para permitir que esse acordo seja concluído? Como é que o senhor faz essa questão? Olha, o acordo Mercosul-União Europeia é importante. Você abre mercado. É importante na geopolítica mundial. Há preocupações do lado europeu com a questão de desmatamento, que é nossa preocupação. É nosso compromisso, desmatamento ilegal zero. E há preocupações nossas com compras governamentais. Para isso, tem negociação. Esse é o trabalho. É você estar permanentemente fazendo entendimento. Quando começou o Mercosul, também não havia unanimidade. E tinha gente contra. Mas acabou se mostrando importante. Sobre a questão dos carros de entrada, ou carros populares, que não existem mais carros populares, o recurso destinado àqueles 500 milhões já está ali na 70%, mais ou menos. E essa é uma marca, um projeto bastante importante ali, que o senhor levou adiante, no Ministério. Enfim, haverá algum tipo de renovação para esse programa? Olha, eu queria até, Robson e embaixador Ipanese, vêm ao encontro desse debate. Como é que isso começou? O Conama, lá atrás, ele estabeleceu que os motores precisam emitir menos carbono, particulados, gás de efeito estufa. Então, a partir de 2023, decisão do Conama, lá atrás, Euro 6, motor Euro 6. Ele emite muito menos, ele é ambientalmente muito melhor. Limpeza do ar, menor poluição, ajudar o combate às mudanças climáticas. Qual o problema? É quando você muda a tecnologia, fica mais caro. Então, o caminhão e o ônibus, veículo pesado, que passou de Euro 5 para Euro 6, ficou 15% a 30% mais caro. O caminhão de R$ 350 mil passou a custar R$ 450 mil. O de R$ 700 mil, R$ 850 mil. Ficou mais caro. Então, aí, vendeu o estoque do Euro 5 do ano passado. Acabou o estoque, parou a venda. Não vende o Euro 6. Na prática, o que aconteceria? Caminhão velho, com 25 anos de uso, 30 anos, poluindo, quebrando, problema de segurança. Então, como é que a gente resolve ir fábrica parando? Porque não tem para quem vender. Qual foi, então, a solução? Vamos ajudar na renovação da frota. Vamos ajudar. Qual foi a proposta? Caminhão, desde o mais leve, caminhão menor, até as grandes carretas. O governo dá um crédito tributário, varia em torno de R$ 30 mil a R$ 80 mil, R$ 30 mil e pouco a R$ 84 mil. Dá um crédito. Qual o compromisso? Tire um caminhão velho da rua. Então, caminhão acima de 20 anos, você retira, apresenta a licença dele deste ano e apresenta o documento que ele foi para reciclagem e siderurgia. Saiu. E aí você ganha esse crédito e compra um caminhão novo com desconto que pode chegar a mais de R$ 80 mil para renovar a frota, vir ao encontro da descarbonização e da limpeza do ar. A mesma coisa, o ônibus. O ônibus chega a R$ 90 mil, pouco mais até, de R$ 90 mil, R$ 94 mil o crédito. Mesma coisa, tire um ônibus com mais de 20 anos da rua e substitua por um ônibus novo, você ganha um crédito tributário. Como você tem que tirar o ônibus velho e tirar o caminhão velho para renovar a frota, vai mais devagar. Então, gastou em torno, até agora, do crédito tributário ofertado, R$ 100 e poucos milhões no caminhão, R$ 130 milhões, R$ 120, R$ 130 milhões no ônibus. E o valor é bem maior, é R$ 1 bilhão que você tem para a renovação da frota. Preserva emprego, substitui uma frota envelhecida por veículos novos que poluem muito menos e com mais segurança. No caso dos veículos leves, é diferente do que foi feito no passado. Vocês são muito jovens. Eu me lembro, quando era menino, o Fusca virou pé-de-boi, o Gordini virou teimoso, o DKV virou caissara. Só que o carro não tinha nem para-choque. Eu me lembro que tinha um primo meu, tinha um pé-de-boi. Você entrava no carro, o porta-luva não tinha tampa, era um buraco no painel. Você saía, o caderno caía no colo. Então, você depenou o carro para ficar mais barato. Nós não mexemos em nada, nada, nada. O carro tem airbag, ar-condicionado, freio ABS, tecnologia de ponta. O que o governo fez foi dar um crédito tributário, reduzir valor de R$ 2 a R$ 8 mil. Por quê? Porque 50% da indústria estava ociosa, ia demitir, fazer lay-off. E por que disso? Juros alto. Eu comprei um Fusca quando era jovem, 48 parcelas. Depois, mudei de carro, tive um upgrade, 48 parcelas. Tudo em quatro anos, prestação. Hoje, 70% da venda do carro é à vista. Quem não tem dinheiro para comprar à vista, não compra. Então, o cara vai para a moto, que tem risco de acidente. Então, o que nós fizemos? Enquanto os juros não caem, nós temos certeza de que ele vai cair, vamos ajudar para que o consumidor possa ter acesso. Baseado em três fatores. Critério social. Quanto mais barato, maior o desconto. Não precisa dar desconto para quem compra carro de R$ 200 mil. Mas o carro de R$ 68 mil, o desconto funciona. Segundo, critério social. Quanto mais barato, maior o desconto. Critério ambiental. Eficiência energética. Quanto menos poluir o motor, maior o desconto. Analise a eficiência energética de todos os motores. E terceiro, critério industrial. Eu só monto. Ele fabrica 95% de densidade industrial. Ele tem mais desconto. Foi um espetáculo. A resposta, esse final de semana, estavam lotadas. Todas as concessionárias. A procura foi impressionante. Então, foi ótimo. E essa é a nossa preocupação. Ao contrário, está acabando o crédito tributário. O crédito tributário. O senhor disse que, enquanto não baixarem os juros, vamos ajudar o acesso. Os juros não vão baixar agora. Tem reunião do Copom. Isso quer dizer que vai ser estendido esse programa? Ou pelo menos está em estudo essa possibilidade? Nós vamos... Isso vai ser decidido um pouco mais à frente. Provavelmente... Essa não é uma decisão definitiva. Mas, provavelmente, acabou os R$ 500 milhões. Acabou o programa, o estímulo. Vai continuar o do caminhão e do ônibus. Porque esse é mais demorado. Porque você tem que retirar da rua um caminhão antigo ou um ônibus antigo para renovar a frota. Mas essa é uma decisão um pouquinho mais à frente. Agora, o fato é que foi um sucesso. E mostrou o seguinte. Reduza um pouco a carga tributária que vende mais. E digo mais. A renúncia não é de R$ 500 milhões. Por quê? Eu vou dar um crédito tributário, lá na frente. Agora, eu não venderia esses veículos. E, à medida que eu vendo, eu arrecado o IPI, arrecado o PIS, arrecado o COFIS. Então, eu recupero grande parte desse crédito. Presidente, como é que o senhor avalia a missão de descarbonização da indústria e essa proposta apresentada hoje para o mercado de carbono? Olha, a proposta da CNI é excepcional. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Descarbonização, combater as mudanças climáticas. Isso, como é que se faz isso? É eficiência energética. O Brasil já tem uma matriz mais limpa. Nós temos, em termos de matriz energética, 45% de renovável. O mundo tem 14%, nós temos 45% e aumentando. Energia solar e eólica, isso aí nós vamos ser campeão do mundo. Então, energia renovável, abre aí um espaço extraordinário. E, por isso, nós lançamos o novo PADIS, para estimular, não só fazer aqui placa solar, mas você também fazer célula fotovoltaica. Você dá outros passos na questão da tecnologia. Combustível, já biodiesel, etanol com maior presença de etanol. Muitos países do mundo se comprometeram por etanol na gasolina. Só o Brasil. Então, você tem uma matriz mais limpa, que tende a crescer fortemente aí, especialmente eólica, fotovoltaica, hidrogênio verde. Eu vou produzir hidrogênio como propulsor, como energia propulsora. Mas de onde eu vou tirar esse hidrogênio? Vou tirar da água? H2O. Como é que eu tiro esses dois átomos de hidrólise? Como é que eu quebro a molécula de água? Energia. Se eu for usar combustível fóssil, não adianta nada. Esse hidrogênio é marrom. Esse hidrogênio é emissor. O hidrogênio verde é eu tirar esse hidrogênio com energia solar ou eólica. E o Brasil tem uma outra vantagem para fazer hidrogênio verde, que é o etanol. Ninguém faltou aqui na aula de química orgânica. Qual a fórmula do etanol? Ete, dois carbonos. C2H5OH. Ele tem cinco hidrogênios, o etanol. Cinco. É um cacho de hidrogênio. Você pode fazer hidrogênio verde a partir do etanol. As possibilidades do Brasil são enormes. Presidente, mas só mais uma pergunta sobre reforma tributária. O senhor, inclusive, participa de um seminário hoje à tarde e tem reunião com o deputado Jonas Donizete. Tem uma resistência muito grande dos governadores, que ela está crescendo. Inclusive, o governador do Mato Grosso se reuniu agora de manhã com ali no Ministério da Fazenda. Como é que se vai chegar a um cálculo comum para realmente adiantar essa reforma de alguma forma? Afinal, uma parcela significativa dos governadores se sente prejudicado dos que realmente haverá perdas. A ideia é neutralidade federativa. No dia seguinte, ninguém ganhou nada, ninguém perdeu nada. É neutralidade federativa. O que se deseja é simplificação, reduzir custo do Brasil, tirar a cumulatividade, estimular exportação e diminuir burocracia. Você tem cinco impostos que viram um. Cinco de consumo. Três federais. PIS, COFINS e PI. ICMS Estadual e ISS Municipal. Vira um IVA. Você pode ter mais de uma alíquota. Por isso, você resolve grandes problemas da área de serviços. Mas é fundamental a reforma tributária. A passagem da origem para o destino. No mundo inteiro, imposto de consumo paga onde consome, onde estão as pessoas. Mas alguém pode perder. Você faz uma transição lenta. Você pode ter fundos de desenvolvimento para regiões. Tem solução. Tem solução. O que não pode é ficar do jeito que está. Há um princípio em medicina que diz, suprima a causa que o efeito cessa. Qual a causa do baixo crescimento brasileiro nos últimos 40 anos? Juros, câmbio, imposto. Câmbio está bom. 4,80 é competitivo. Acabou aquele negócio de um para um. Moeda sobrevalorizada. Você mata a indústria. Tudo é mais barato e importante. Câmbio está bom. Juros devem cair, porque a inflação está em queda e o novo marco fiscal traz segurança do ponto de vista fiscal. O imposto está na nossa mão. Não podemos continuar com esse manicômio tributário. Tem ajustes a serem feitos? Tem. A política é diálogo. É ouvir bastante e buscar boas soluções. Acredito, sim, na boa solução. O Mário Covas, lá atrás, já defendia a reforma tributária, sendo que São Paulo é exportador liquidor. Então, quando você muda da origem para o destino, São Paulo perde um pouco. Mas você tem que pensar no conjunto. Todos vão ganhar se a economia crescer. Reforma tributária traz eficiência econômica. Pode, em 15 anos, aumentar 10% do PIB e salvar a indústria. Se verificar, uma das causas da desindustrialização precoce é o sistema tributário que foi construído ao longo de décadas. E como o mecanismo vai se constituir ao desaparecimento do IPI na questão da isenção para a zona franca de Manaus? Então, isso tudo é engenharia, engenharia política. Você pode ter fundos de desenvolvimento. Aí se busca. O relator é muito paciente e resiliente. O Guinaldo Ribeiro ouve bastante. Quem ouve mais erra menos. Obrigada.